Bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, como vocês podem ver na introdução, é comprinhas de mercado. Eu espero muito que vocês gostem. Dessa vez eu vou levar vocês comigo, porque eu vi que vocês gostaram daquele passeio para comprar os vasos. Então, eu não sei se eu vou conseguir filmar tudo, porque às vezes eu tenho um pouquinho de vergonha. Mas eu espero que eu consiga filmar alguma coisa para vocês. Então, bora lá, galera! Tchau, tchau! 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 vermelho. Outro que eu também gosto gente, de comprar assim pra colocar, que aqui em casa meu filho é apaixonado por batata frita ou por pipoca então eu comprei esse salzinho aqui e esse salzinho, deixa eu ver quanto que eu paguei, gente, peraí que agora eu tô perdida, vou ter que pegar notinha hum, depois quando eu lembrar eu falo pra vocês mas foi quatro e alguma coisa que ele foi, se ele é esse foi quatro e alguns quebradinhos e esse daqui dessa marca aqui, eu nunca comprei gente, não sei dizer se é gostoso não, vem seis unidades e o preço dele tava quatro e noventa e cinco então eu espero muito que seja gostoso, assim, eu comprei mais pra usar com essa geleia, então eu comprei vou fazer o teste, sem que eu fizer um café da manhã especial ou até mesmo sem ser especial do dia a dia mesmo, pra você me saber lá como é que é aqui tá dizendo que ele é feito na torradeira né, mas atrás eu fui ler as instruções como fazer, antes de comprar tá dizendo que pode ser feito também no forninho, então como eu não tenho torradeira elétrica, eu vou fazer no forninho mas quem fez ou já comprou já usou e vocês acharam que foi gostoso gente, não deixa de falar aqui nos comentários que eu vou querer muito saber que é até bom pra gente trocar umas ideias o outro também que eu sei de cabeça já o preço que eu nem vou precisar pegar notinha é esse sorvete aqui que eu gosto e eu peguei também naquela promoção relâmpago porque esses dias aí, esses meses assim eu tenho evitado comprar um pouco o sorvete porque ele tá bem careiro, assim, tá bem carinho né gente então eu tô evitando comprar um pouco até porque diminui um pouco as calorias né e eu paguei foi 13 13,98 foi isso mesmo 13,98 que eu paguei aí eu não resisti acabei trazendo isso é porque eu não iria demorar outro que eu achei também que foi super válido apesar que aquele horário que eu fui esse horário que eu falei com vocês que eu sempre vou não é muito legal porque você quase não pega promoção relâmpago né porque aí os já tá final do dia então eles quase não não colocam nessa promoção relâmpago aí esse daqui eu também peguei na promoção relâmpago mas só tinha esse sabor só de pera e eu paguei foi 1 real na unidade desculpa galera uma tossezinha alguma coisa assim aí eu paguei 1 real eu comprei até 4 porque só tinha desse aqui essa manteiga aqui que eu compro pro meu filho eu até compro essa pequena porque só ele mesmo que usa eu deixo essa manteiga aqui pra ele porque como ele tem um problema de colesterol alto ele magrinho daquele jeito ele sempre quando ele faz exame mostra colesterol alto então eu acho que cuida bem assim da da saúde né é uma coisa importante então eu paguei foi 3,99 então não tem jeito não tem pra onde correr eu tenho que pagar esse preço mesmo e compensa e comprei esse que eu gostei esse já é a segunda compra que eu faço que eu coloco ele no carrinho esse daqui esse creme de ricota cremoso e eu paguei nele foi 3 deixa eu ver se eu lembro gente peraí senão vou pegar notinha 3 e alguns quebrados peraí então ele foi 3,69 e outro que eu comprei agora porque como é do rei do mate e eu paguei ele estava mais barato né eu pesquiso muito gente eu fico horas e horas dentro do mercado e eu paguei foi cadê você da notinha gente toda hora eu me perco nessas notinhas e olha que você coloca assim sempre certinho né 4,18 ah gente esse raider aqui eu paguei foi 7,99 tá ele foi 7,99 e esse kibe aqui cadê o kibe o kibe eu paguei 10,98 mas eu gosto de ter ele aqui em casa porque eu acho que ajuda muito aos finais de semana quando eu quero fazer uma coisa prática pra um lanche da tarde então acho que ele é super válido e essa esse daqui gente que eu também nunca comprei eu achei super interessante esse grão de bico aqui eu espero que seja gostoso né apesar de estar em conserva mas espero que seja fique igual ao quando a gente faz um caseiro que faz na pena de pressão e ele estava 7,8 reais né 8,39 quase 9 mas eu espero que seja gostoso estou louco pra me abrir fazer uma receitinha alguma coisa com ele e a goiabada essa goiabada aqui que eu paguei foi 13,28 eu espero também que seja gostosa nunca comprei desse potinho não sempre compro de outra marca primeira vez que estou comprando dessa que foi a mais barata e esse aqui eu comprei mas pra fazer hambúrguer eu paguei 4,11 né e é um cheddar que eu gosto muito de colocar no hambúrguer assim acho que dá um gostinho especial então eu comprei isso ah esse sabão em pó que eu comprei da Tikshan Tikshan acho que é Tikshan né a gente que fala eu paguei foi 5 reais 4,98 porque eu gosto pra lavar banheiro pra lavar o quintal eu gosto muito de ter um sabãozinho em pó assim e ele dá um cheirinho bem gostoso quando eu lavo o banheiro e por último eu comprei esse iogurte aqui que eu gostei muito ele tem pedaços dessa vez eu optei pelo de abacaxi porque eu sempre compro de morango e é uma delícia galera pode comprar sem medo porque é muito gostoso e eu paguei nele cadê você Matinha vamos ver quanto que eu pague 4,98 mas vale super a pena gente é um pote grande vem 500 mas é muito gostoso então é isso galera eu espero que vocês tenham gostado dessas comprinhas que eu fiz foi mesmo só pra dar um up na geladeira porque tava vazia e o armário também tava ficando feio então eu aproveitei e comprei essas coisinhas a mais aqui umas coisinhas extras e se vocês gostaram do vídeo não esqueça de dar um like aí que assim eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo não esqueça também de se inscreverem pra quem tá chegando agora galera e um grande beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau